É o Rafão que tá cantando, se tentando arrumar nada Sabe por que, Beiço da PG? Prazer, sou Rafão, aí pra quem não me conhece Cês achar que nós tá pá, mas humildade prevalece Tamo sempre constante, constando e inovando Brincando, se expressando, com os mano, tamo rimando Ó só fim de semana, caminhada, vou dizer O peão era baixada com o Beiço da PG Parça, tu tá encostando atividade a mil graus Hoje tem baile funk favorável litoral Os mano marolando, tá sadixando na mão Do lado das requisitada, mil e cem no calçadão Já vai tá presente o bonde da vila do sapo Os que cola milianos e outros que é aliado Colei colando, olha o naipe original Estilo vagabundo lá do oeste capital Então já chega aqui, é só descontrolado O rolê quem faz é nóis e tá tudo preparado Pois vem que é vida, vem ser feliz Loucura de vencer do jeito que eu sempre quis Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é a comunidade Vem que é vida, vem ser feliz Loucura de vencer do jeito que eu sempre quis Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é comunidade Porque lá dentro é área VIP e camarote Mais bela dama para a pista Já se move melhor o uísque Os fiel consome, tô rindo à toa Somos os melhores do baile Pode encostar, que nós dá uma tensão Graças a Deus alcançando a condição E a loira linda já foi avistada Pra ela o fim da noite vai ser na minha casa Vida molecadinha, nós somos os heróis Que sempre, sempre na quebrada Solta a voz, contando história Relatando várias fitas A burguesia dos seus filhos nos imita Eu falei, leque, vai estudar Garanta seu futuro Vida louca é passageira Ilusão do novo mundo Ilusão do novo mundo Vem que é vida, vem ser feliz Loucura de vencer do jeito que eu sempre quis Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é Oi, vem que é vida Vem ser feliz Loucura de vencer do jeito que eu sempre quis Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é Comunidade A raiz é comunidade Pode crer, pode crer, pode crer Oi, vem que é vida Oi, vem que é vida Vem ser feliz Loucura de vencer do jeito que eu sempre quis Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é Comunidade Oi, vem que é vida Vem que é vida Vem ser feliz Mundo de ostentação, cê esquece a realidade Hoje tamo folgando, mas a raiz é É o McB Silrafão Que diz power.com Pão, 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 pão Fiz nada, lenta, cara Pão, 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 pão Obrigado.